A mudança no itinerário dos ônibus de transporte coletivo de Linhares foi feita no final do ano passado por causa das festas de Natal e de Ano Novo. Segundo a Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, um amplo debate foi feito entre Sindicato dos Logistas, Comerciários e com a própria empresa de ônibus que decidiram pela mudança de local para a entrada dos coletivos no centro da cidade. Passado o período festivo, a medida ainda está em vigor para a reclamação geral dos usuários. Dona Penha diz que só piorou a vida de quem trabalha ou vai ao centro da cidade de ônibus. A mim só não, a todos. Você imagina, você sai de casa, não tem horário de ônibus certo, o horário que eu vou almoçar é de 1 às 3, entendeu? Não existe. Você não mora em que bairro? No Juparaná não. Qual é a dificuldade maior descendo aqui nesse ponto? A lonjura, né? Tempo que você gasta, sol quente demais, chuva, você não tem lugar de você se esconder da chuva. Bom, resumindo, ficou pior. É horrível. O secretário de Cidadania e Segurança argumenta que a medida foi necessária para melhorar o fluxo de veículos no centro. Segundo ele, na reunião em que ficou definida a mudança de trajeto dos ônibus, ficou também estabelecido que os coletivos poderiam voltar a operar no itinerário antigo, a pedido de qualquer membro participante do encontro. Para o secretário, a alteração de rota foi positiva. Foi notada uma grande melhoria no transporte público da maneira que está sendo feita e a condução do trânsito no centro da cidade também melhorou muito. A ideia do município, juntamente com os órgãos, entidades comerciais, principalmente do centro da cidade, é que essa situação se torne definitiva, tanto na Capitão José Maria quanto na Mons. Pedrinha. Só que para isso vai haver uma negociação, uma discussão a respeito do assunto. Em nota, a aviação Jonadark alega que apenas cumpre a determinação da Prefeitura Municipal de Linhares. Segundo a empresa, caso haja determinação para que volte a operar no itinerário antigo, a ordem será cumprida imediatamente. O secretário disse que aposta nas discussões do plano de mobilidade urbana do município para resolver de vez os problemas relacionados ao trânsito linharense. Existem projetos de melhoria da mobilidade urbana do município de Linhares, feito por empresas que foram contratadas pelo governo do estado. E a partir do momento que essas melhorias ou essas sugestões sejam apresentadas, essas soluções poderão ser apresentadas e ser feitas dessa forma. Mas por enquanto haverá ainda muita discussão a respeito do assunto.